As 13 horas e 26 minutos do dia 21 de março de 2024, na condição de presidenta da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar a prática do reconhecimento fotográfico realizado nas delegacias de polícia no âmbito do estado do Rio de Janeiro e contando com a presença dos senhores deputado Munir Neto e deputado Márcio Gualberto, dou por aberto os trabalhos da 13ª reunião ordinária, com a seguinte pauta, apresentação do relatório final pela relatoria. Aprós a apresentação do relatório, deliberaremos sobre a suspensão para um prazo para que possamos nós, deputados e deputadas, ler o relatório, enfim, e confeccionar o nosso voto e apresentar o nosso voto. Então, gostaria de solicitar ao deputado Márcio Gualberto que inicie a apresentação das conclusões da relatoria desta CPI. Boa tarde. Relatório final, Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar a prática de reconhecimento fotográfico realizado nas delegacias de polícia no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Comissão Parlamentar de Inquérito, resolução número 32 de 2023. Passo, então, a lei de forma abreviada, antes de entrar no sumário, a presidente, a deputada Renata Souza, vice-presidente, deputado Munir Neto, relator, sou eu, deputado Márcio Gualberto, e os membros efetivos são os deputados Renata Souza, Munir Neto, Márcio Gualberto, Júlio Rocha, Dani Balbi, Marcelo Dino e Verônica Lima. Sumário. Do conhecimento do fato, número 1. Número 2, da Constituição, composição e funcionamento da comissão. 2.1, da Constituição, 2.2, da Composição, 4.2, 1, respostas aos ofícios, 4.2, 2, documentos apresentados nas reuniões, 4.2, 3, convites enviados, 2.3, da substituição de membros, 2.4, da instalação e eleição do vice-presidente do relator, 2.5, do funcionamento, 2.6, do resumo das reuniões, número 3 do prazo, 4.4, da documentação, 4.1, documentos expedidos, 4.2, documentos recebidos, 4.3, editais de convocação, 4.4, atas, 4.5, transcrição das reuniões, número 5, voto do relator, número 6, documentos. Peço então licença ao vice-presidente Munir Neto e aos demais membros desta CPI para pular algumas fases e me dedicar então à leitura da conclusão que está a partir da página 496. Lembrando que esse relatório final, ele tem 502 páginas. Item 5.7. Conclusões. A principal e mais óbvia conclusão é que, de fato, os erros e equívocos ocorrem, sendo missão desta comissão conceber soluções que mitiguem tanto quanto possível a possibilidade de erros, visto que, como exposto, suas consequências são nefastas na vida de quem os sofre. Os danos causados por estes erros atingem aqueles que injustamente foram presos, seus familiares e entes queridos, atingem a vítima, uma vez que, ao punir um inocente, o Estado deixa de aplicar a justa punição ao culpado. Os danos atingem o próprio Estado, onerando recursos humanos, equipamentos e finanças, que, após inquérito e audiências, restam em arquivamento e anulação das decisões. Toda a sociedade é prejudicada através de todas essas consequências citadas, acarretadas pelos erros que buscamos mitigar. Compulsando as declarações prestadas perante esta CPI, percebemos que não se pode demonizar o Instituto do Reconhecimento Fotográfico e intentar seu expurgo do processo de persecução penal e de pretensão punitiva estatal, mas sim restringi-lo à legislação vigente e aprimorar sua aplicação, o que, essencialmente, gravita em torno de dois pilares, capacitação policial e balizas operacionais sólidas. Nesse sentido, parece-nos legítimo o esforço da Secretaria de Estado de Polícia Civil em construir um protocolo apto a nortear o policial desde a Academia de Polícia até a ponta da linha da atuação em delegacias, o que é louvável e necessário. Além disso, em que, pese o aprimoramento trazido pela Resolução 484 do CNJ, ainda há passos a serem dados, especialmente no sentido da ressalva à apresentação de sinais característicos do suspeito, o que pode ser equacionado através de um esforço legislativo, federal, de início, que transforma em lei os ditames da referida resolução através das análises e discussões características do Parlamento com o objetivo de aprimorar a norma. Antes de tomar qualquer decisão ou medida, devemos compreender a limitação material do objeto, não podendo transpor as atribuições legislativas e menos ainda invadir a competência de outro poder. Em todo caso, devemos também avaliar a viabilidade de qualquer alteração no âmbito do poder executivo. No tocante à questão racial, este relator, sensível ao tema, solidário àqueles que, assim como eu, já sofreram discriminação, precisa ser prático. Este tema não guarda relação com o objeto analisado por esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Observei atentamente os dados e as apresentações na expectativa de que em algum momento fosse apresentada uma relação objetiva do racismo alegado por muitos à identificação equivocada. Não houve. Diante disto, este relator buscou ater-se às questões concretamente relacionadas ao objeto dessa CPI. A Assembleia Legislativa é o espaço propício para que cada um de nós expresse suas convicções, defenda suas pautas e combata aquelas que lhe são opostas. Ante o exposto, com base no que foi apresentado nas oitivas, visitas técnicas e documentos apresentados à CPI em tela, fica evidenciado de forma bastante clara e objetiva que não existem percentuais, pareceres ou quaisquer outros elementos probatórios que apontem números absolutos ou relativos de erros que tenham levado inocentes para a prisão por conta de vícios ocorridos em sede policial durante o reconhecimento fotográfico, muito menos foram demonstradas atitudes dolosas por parte de quem tem as atribuições para realizar os atos próprios do reconhecimento fotográfico. Desta feita, falar em índices de prisões irregulares ocasionadas efetivamente por causa da raça durante a persecução penal, em se tratando de reconhecimento fotográfico por exercício torpe da atividade policial, constitui uma afronta à objetiva legitimidade da polícia judiciária, na forma do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem como ao próprio direito administrativo o qual caracteriza-se pela fé pública que, como dito, em momento algum foi confrontada de forma fática ao não serem apresentadas, quantos casos efetivos de prisões foram equivocadas, ainda mais em se tratando de causa racista. A CPI jamais destacou ou demonstrou proporção alguma ou números precisos sobre nenhum desses episódios. Não basta uma pessoa que foi presa se declarar injustiçada para jogarmos por terra todo o arcabouço legal e constitucional presente nas leis penais administrativas e ou constitucionais. Pelo contrário, investigações e inteligência policial são os melhores vetores para que as melhores práticas e soluções sejam alcançadas. Inclusive, deve ser ressaltado que os eventuais erros noticiados não revelam a porcentagem de erros, pois não se demonstrou a quantidade total de reconhecimentos e a quantidade de erros. Assim, embora busquemos sempre evitar e minimizar qualquer possibilidade de erro, não sabemos o real impacto em nossa sociedade, sendo reprovado qualquer injustiça, motivo pelo qual devemos aprimorar a forma e o resultado. Por óbvio, adequações legais, administrativas e técnicas que beneficiem a sociedade e aprimorem práticas que se entendem passíveis de melhoria são muito bem-vindas, são salutares ao bom funcionamento do Estado e ao consequente atendimento do interesse público, contando com as melhores tecnologias, com os melhores esforços, reduzindo possíveis erros, ainda que ocorridos em escala reduzida, como ficou caracterizado nesta CPI, em relação às práticas do reconhecimento fotográfico nas delegacias, onde não restam dúvidas a este relator o papel desempenhado pelos policiais civis no que tange a matéria hora abordada e de excelência. Nesse diapasão, devemos tratar do caráter excepcionalíssimo que, infelizmente e eventualmente, tenha passado na forma exclusiva de equívoco, bem como do direcionamento ao aprimoramento das práticas para que se chegue ao erro zero ou o mais próximo possível disso, independentemente de qualquer aspecto do investigado, seja pela raça ou por qualquer outro que se queira colocar. Afinal de contas, seria uma grave mancha para o Estado tratar inocentes como culpados, qualquer que seja o investigado. Contudo, diante da gravidade dos fatos relatados nessa CPI, diante da necessidade de oferecermos respostas à sociedade e propostas às instituições, o procedimento de reconhecimento de pessoas por meio de fotografias nas delegacias do Rio de Janeiro não pode ser ofuscado por discussões adjacentes. Não podemos perder a oportunidade de apresentar um relatório centrado no objeto e com propostas que contem com a força de cada um dos sete mandatos aqui representados. Teremos outros embates, outros debates, discutiremos outros temas, mas hoje, se queremos realmente evitar erros no reconhecimento fotográfico, não podemos desviar o foco. Estamos falando de procedimento e nisso podemos convergir. Se começarmos a adotar bandeiras outras, como bem falou o deputado Júlio Rocha, evidentemente não teremos consenso e as nossas propostas perderão força e provavelmente não surtirão resultado. A figura da Comissão Parlamentar de Inquérito, tal como concebida pelo Constituinte Pátrio, destina-se à apuração de questões concretas e objetivas. O que temos de concreto e objetivo na hipótese são os erros que lamentavelmente ocorrem envolvendo um percentual pequeno, porém relevante, de reconhecimentos fotográficos em sede policial. Isto posto, o papel desta comissão é enfrentar esta questão concreta e objetiva, devendo manter-se alheia a disputas narrativas e ideológicas e aos debates que não logram a proposição de medidas práticas para se alcançar uma solução. Sendo assim, passo então a leitura de algumas recomendações. Esta Comissão Parlamentar de Inquérito concentrou-se em analisar seu objeto, buscando ouvir as mais diferentes fontes dedicadas a elaborar os melhores protocolos para o reconhecimento de pessoas através de fotografias e analisando o tema por diversas perspectivas. Diante disso, podemos colaborar com recomendações a outras instituições capazes de contribuir nas suas áreas de competência para evitar que os erros aqui analisados ocorram novamente. Conforme apurado por esta CPI, a Polícia Civil tem oferecido aos seus novos agentes e também aos efetivos instrução técnica a respeito da Resolução 484 do CNJ, do artigo 226 do Código de Processo Penal, da jurisprudência e da doutrina jurídica. Contudo, verificamos que, para a realização do procedimento de reconhecimento de pessoas por meio de fotografias, de forma juridicamente segura, as delegacias do nosso Estado necessitam dos equipamentos adequados. Diante disso, recomenda-se ao Governo do Estado que providencie a todas as delegacias em que seja realizado reconhecimento fotográfico a dotação de, um, impressoras coloridas com resolução compatível que se pretende e os insumos para impressão, equipamentos de captação de áudio e vídeo e dispositivos de armazenamento destes arquivos, todos com capacidade técnica e tecnologia adequada às melhores práticas já adotadas em outras esferas, como no Poder Judiciário. 3. Ambiente destinado a procedimento preparatório e a realização de reconhecimento livre de interferências externas e com iluminação adequada. A Secretaria de Estado de Polícia Civil, como declinado pelo doutor Carlos Eduardo Rangel, na qualidade de emissário do então Secretário de Estado de Polícia Civil, encontra-se em fase final de elaboração e homologação um protocolo atualizado para o reconhecimento fotográfico em sede policial, lastreado em parâmetros científicos, notadamente a psicologia do testemunho que, diga-se de passagem, também inspirou em larga medida a resolução 484 do CNJ. Tal iniciativa, como já adiantado, corrobora as palavras do doutor Rangel a esta CPI de que a Polícia Civil de fato percebe falhas no procedimento, tal como hoje é operacionalizado. esta autocrítica deve ser usada para inspirar a formulação de um protocolo técnico e eficiente que minimize tanto quanto possível a probabilidade de erros. Nesse sentido, seguem algumas recomendações a serem ponderadas pela Secretaria de Estado de Polícia Civil. Número um, fim da disponibilização de alguns, de alguns de suspeitos às vítimas ou testemunhas nas unidades policiais. Número dois, confecção de mosaicos onde os suspeitos constem ao lado de indivíduos fisicamente semelhantes, porém sabidamente inocentes. Três, fotografias capturadas sob fundo neutro de suspeitos e daqueles sabidamente inocentes sem utilização de uniformes de detento da CEAP ou outros discos indutivos análogos sendo as fotos nas condições hora vedadas reservadas apenas aos policiais para fins de atividade de inteligência. Quatro, utilização de fotografias extraídas de redes sociais exclusivamente quando não houver outra imagem do suspeito e não for possível chamá-lo à delegacia para que forneça sua imagem. Nestes casos, a fotografia deverá receber tratamento para a substituição dos contornos por fundo neutro e deverá ser apresentada junto às imagens dos sabidamente inocentes no mesmo padrão. Cinco, as fotos integrantes do mosaico devem possuir se possível igual resolução ou a mais próxima possível e devem ser disponibilizadas em cores às vítimas e testemunhas com apresentação em tela informática e ou impressas. Seis, o curso de formação profissional da Cadepol qualquer que seja o cargo deve contemplar módulo exclusivo de reconhecimento de pessoas e coisas aí incluído o reconhecimento fotográfico. Sete, capacitação exclusiva de servidores pertencentes às carreiras da Polícia Civil para ministrarem os cursos de reconhecimento fotográfico em sede policial para que o conhecimento das melhores práticas seja perpetrado por toda a Polícia Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Sendo assim, senhora presidente, sem demais extensão da leitura do relatório, informo que a leitura da minha conclusão está finalizada neste momento. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado Márcio Gualberto. Já anuncio aqui a presença da nossa deputada Verônica Lima muito atenta à leitura das conclusões do nosso relator. Importante dizer que esta CPI vem no bojo de uma insatisfação social e, óbvio, cumprindo o nosso papel legislativo de fiscalizar aqueles poderes envolvidos diante de uma situação extremamente de limite, que é um limite se uma pessoa está sendo acusada inocentemente e essa pessoa é presa, obviamente o Estado errou e errou de maneira muito concreta. Portanto, essa CPI nada mais faz do que a sua obrigação dentro de uma casa legislativa que fiscaliza exatamente as leis. Então, nesse sentido, acho que esse é um relatório robusto que traz aqui, conforme a leitura do relator, algumas recomendações, recomendações essas que acho que, inclusive, já no voto aqui do relator, a gente pode ampliar para o sistema de justiça algumas recomendações também, visto que não pode ser só para o governo do Estado, não pode ser só para a Secretaria de Polícia Civil, mas também o sistema de justiça que acaba recebendo todo esse processo. Então, acho que a gente deve pensar conjuntamente como é que a gente amplia para recomendações também para o sistema de justiça. Isso é uma primeira olhada já no escopo das recomendações. Acho que também sobre, talvez, o que a gente tenha mais divergência com esse relatório final, que é exatamente as questões relacionadas ao reconhecimento fotográfico de uma lógica extremamente subjetiva, que é apontando a cor da pessoa, apontando o território que essa pessoa vive, sem dúvida nenhuma, foram recorrentes aqui as falas nesse sentido, as falas da própria Defensoria Pública, a fala de algumas pessoas que aqui foram ouvidas nas oitivas, e que, de fato, como vejo que o relator se debruçou sobre esta situação, acho que também abriremos, obviamente, um debate sobre isso, um debate mais ampliado, já que, ainda que, para o nosso relator, me parece que tenha sido caráter de excepcionalidade, conforme a gente, conforme foi demonstrada essa CPI, era uma excepcionalidade que acabava que era muito mais cotidiana, quase, e não, por que não dizer cotidiana, de uma situação extremamente complexa do reconhecimento fotográfico, reconhecerem as pessoas negras, jovens, pobres, de favelas e periferia. Então, acho que esse será um dos pontos que nós nos deteremos um pouco mais para poder fazer, não só que essa CPI tenha um juízo de valor ou disputa ideológica, como bem colocou o nosso relator, mas, pautado também nos dados apresentados aqui pela Defensoria Pública, que também não podemos negar. Afinal de contas, se o Rio de Janeiro tem, de acordo com os dados da Defensoria Pública, diante de todo o Brasil, um reconhecimento fotográfico onde o nível de equívocos são exatamente com as pessoas negras, eu acho que a gente não pode simplesmente fingir que esse não é um dado relevante. É relevante, sim, e, portanto, talvez traremos aí uma maior discussão sobre esse aspecto apresentado pelo deputado Márcio Gualberto. Acho que também, quando a gente fala das discussões e das balizas apresentadas inicialmente aqui nas conclusões, acho que fez falta e eu acho que nas conclusões vamos precisar demonstrar isso na nossa, deputado Márcio Gualberto, há a conclusão também da falta de ajuda, ajuda e disposição dos órgãos em enviar os documentos solicitados, é porque, como eu não vi aqui na conclusão... É porque está dentro... Está dentro do escopo do... É, mas eu chamo a atenção para isso, isso de certa forma nos prejudicou. que a gente possa colocar na conclusão também que, diante da não-resposta dos órgãos responsáveis por essa situação, a gente também tem, no escopo da análise, uma fragilidade. Então, eu não acredito que seja simples ou qualquer coisa a gente ter negado à Assembleia Legislativa a uma CPI órgãos que são do próprio governo do Estado, do âmbito do Poder Executivo, mas do próprio sistema de justiça. Então, sem dúvida nenhuma, acho que, na conclusão também, ainda que... Posso ler? A vossa excelência tenha ressaltado, pode ler sim, que a gente ponha bem explícito na conclusão da não-cooperatividade dos órgãos implicados imediatamente diante de uma situação de reconhecimento fotográfico equivocado, enfim, eivado de um monte de subjetividade, como esses órgãos não se pronunciam e não entregam a esta CPI os documentos solicitados. Então, eu acho que esse também não é qualquer detalhe. Posso permitir aqui... Já para o relator... Estou pegando a parte aqui. Pode passar a palavra para a deputada... Então, enquanto o relator dá uma olhada aqui no relatório onde consta exatamente essa crítica, a deputada Verônica Lima fará... Alô, alô, alô. Um comentário. Alô, alô. Pois não. Pode ligar o microfone aqui da deputada Verônica Lima, por favor. Alô, alô, alô. Alô. Muito obrigada, Verônica Lima. Na verdade, é de fato um comentário. Vou ser muito breve. Primeiro, saudar a presidenta, da nossa CPI, saudar os nossos colegas deputados Gualberto e Munir. Na verdade, saudar a possibilidade de a gente estar tendo esse instrumento da CPI para tratar de um tema que a gente considera muito relevante, muito importante. E está chegando agora na reta final dos trabalhos. eu não vou tecer nenhum comentário prévio sobre o relatório por dois motivos. O primeiro, porque eu cheguei atrasada na leitura do relator, do resumo do relator. E, segundo, porque eu estou vendo aqui a robusteza do relatório que tem aí, segundo eu soube, cerca de 300 páginas. 500 páginas. E duas páginas. Errei por muito. 500 páginas. Então, evidentemente, que para fazer uma análise do relatório, a gente precisa ler. Precisa ler, precisa estudar o relatório. Mas tem uma questão que para mim é muito importante, que são a questão das recomendações. Evidentemente que toda a CPI é um instrumento, uma ferramenta parlamentar importante, mas quando chega na questão da conclusão e das recomendações, é o que de fato é importante, é o que importa. Porque, na verdade, muitas vezes o conteúdo da CPI tem páginas e capítulos, às vezes até filosóficos, onde o relator se permite expressar e é legítimo, e para isso temos um relator, sua opinião, versar sobre o seu conhecimento, sobre o seu entendimento daquela matéria. E isso não é uma coisa menor, isso é importante. e sobre isso até cabem pontos de vista divergentes, eu quero dizer aqui, porque a parte que é filosófica é filosófica. Então, eu filosofo de uma maneira e certamente o Alberto filosofará de outra. Mas, na questão das recomendações, não. Na questão das recomendações, de fato, a gente precisa se ater à tecnicidade, àquilo que a gente quer ver avançar, avançar, das melhores práticas, obedecendo à legislação, aprimorando, inclusive, porque a CPI serve para isso, para aprimoramento da legislação vigente, a percepção da deputada Renata, como presidenta, da dificuldade que nós tivemos como um todo, mas, sobretudo, ela como presidente e o relator, de não conseguir acessar dados e diagnósticos que seriam muito importantes para a gente fazer juízo de valor. Então, tudo isso e, sobretudo, as recomendações é o que a gente vai precisar, de fato, debater e ampliar ao máximo. Certamente, mesmo sem ser relatora, aí, eu acho que a gente vai ter, vai construir um tempo. Primeiro, para análise, eu queria fazer esse pedido, presidenta, porque não carece de eu ficar falando mais de uma vez, porque eu acho que hoje é o momento do relator, mas eu acho que a gente precisa ter um tempo, um time que seja suficiente para a gente poder analisar com riqueza de detalhes o relatório e, assim como também eu acredito que o deputado Gualberto vai, com sensibilidade e tranquilidade, pode também absorver sugestões por parte dos outros membros da CPI que a gente compreenda que vão coroborar, ajudar a melhorar ainda mais o relatório apresentado por ele. Então, eu não vou tecer comentário sobre o relatório porque eu, enfim, não li. Se eu não li, eu não tenho como analisar. Então, só depois de ler. Muito obrigada, deputada Verônica, deputado Munir Neto. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, presidente, demais deputado e deputada aqui presentes. Fui convidado para entrar nessa CPI, a primeira que eu participo na minha vida. Realmente, não conhecia meus trâmites, mas vejo aqui que nós conversamos, ouvimos, visitamos locais importantes e o que me fez participar dessa CPI é acabar com as injustiças ou pelo menos no mínimo diminuí-las bastante. Perfeito. A gente vê que o nosso relator fez um relatório final aqui com 500 páginas. como a deputada Verônica falou, é importante a gente ler e sugiro, presidente, que no dia 4 a gente não vote ainda o relatório, a gente converse, debata sobre o relatório e ponha em votação na semana seguinte, porque eu acho que não teremos como discutir e votar um relatório onde vai ter, acredito eu, algumas sugestões como a Verônica... Vossa Excelência me permite o que ela parte, se não for incômodo, porque o que seria importante talvez hoje é o estabelecimento de uma metodologia, se guarda pertinência o encaminhamento de encaminharmos ao relator, porque evidentemente o relatório pertence ao relator, então, evidentemente, se tiver alguma sugestão a partir da leitura, por exemplo, leu, percebeu um vácuo, sobretudo na recomendação, na parte filosófica não sei, não vou mexer não, porque aí vai debater, aí tem que ver, mas nas recomendações, então, o relator vai observar a sugestão não tendo isso no relatório, então, só para a questão de encaminhamento, por exemplo, o deputado Munir está sugerindo dia 4, eu botaria dia 11. Só uma colocação, deputada. E desculpe, a gente poder encaminhar para o deputado, olha, nas recomendações, eu estou sugerindo aqui, não percebi essas recomendações, gostaria que fosse assimilado, e aí, ele como relator... Só uma colocação, porque nós tínhamos definido que dia 4, antes da sua chegada, que dia 4 seria votado o relatório, o que eu estou sugerindo é mais ou menos o que você colocou, no dia 4 a gente discutiria o relatório, após ler essas 500 páginas, e faria sugestões que fossem cabíveis, o relator acataria ou não a sugestão, e no dia, na semana seguinte, a gente votaria o relatório da maneira que o relator achar que deveria ou não acatar as nossas sugestões. Eu coloco que eu não... que ele chegou às conclusões dele devido ao relatório que ele fez, e eu vou ler o relatório e ver se concordo com as conclusões, eu tenho alguma coisa para colocar mais ou não. Só para, em termos de uma recomendação geral para um cronograma final da CPI, que a gente tinha dois cenários aqui, deputada Verônica, que falamos aqui muito rapidamente entre Munir e o deputado Gualberto, que é o cenário da gente suspender no prazo de 13 dias para a leitura do relatório, e diante de uma situação que a gente tem de feriado, na próxima quinta-feira, ponto facultativo, inclusive, já foi, já saiu no diário oficial, então, teríamos 13 dias e voltaríamos no dia 4. Só que a gente tem também uma semana a mais, que é o dia 11, que é a data limite da CPI, não é isso? Estou certa? Coordenação? Coordenadora da comissão? Nós temos um prazo, a gente... Na verdade, nós temos uns 5 dias, mais ou menos. Aí teremos que suspender de novo para não perder esse prazo de 13. Então, se a gente suspende os 20 dias, se a gente suspende os 20 dias e chega no dia 11, e a gente pode fazer esse debate e já apresentar os nossos votos, porque, na verdade, me parece que a questão é já fazer a votação, não é isso? Já fazer a votação. Até que dia? Dia 11. E ainda que a gente tenha... A suspensão pode demorar o tempo que quiser. O que a gente precisa é que a gente não tem mais tempo para fazer várias reuniões em semanas. Poderia ser? Só se a gente chamar uma extraordinária. Tipo assim, uma quarta e fechava na quinta. Só se a gente chamar uma reunião extraordinária, a gente suspende os 20 dias e chama uma extraordinária na quarta e vota na quinta. Chama uma extraordinária na quarta, dia 10, e vota na quinta, dia 11. Concordo. Vocês concordam? Sim. Então, eu vou votar aqui a suspensão do prazo de funcionamento da CPI por 20 dias, entre os períodos de 22 a 11 de abril, gostaria de saber como vota o relator o deputado Márcio Gualberto. Favorável. Como vota o vice-presidente Munir Neto. Favorável. Como vota a deputada Verônica Lima. Favorável. Eu também voto favorável, então, por unanimidade, suspendemos e puxaremos a extraordinária para o dia 10 para fazer esse debate tão necessário e importante colocado tanto pela deputada Verônica quanto para o deputado Munir. Então, eu já peço aqui aos deputados que assinem porque a gente estava prevendo esses dois cenários possíveis diante da robusteza que esta CPI conseguiu consolidar. Então, peço agora ao deputado Márcio Gualberto que avalie as questões aqui levantadas. Eu só gostaria de deixar claro, até pegando o gancho da deputada Verônica Lima como também da presidente Renata Souza que existem momentos de total flexibilização dentro deste relatório em que é permitido que eu faça ou provoque esse debate político e, quando eu faço isso, eu também dou margem para que os outros membros da comissão também possam contra-argumentar. Isso é óbvio. E a conclusão, eu preciso me ater, eu preciso ser frio, eu preciso... Eu cheguei atrasada, mas mesmo atrasada eu percebi. Eu preciso me concentrar nos dados, de fato, objetivos e técnicos. mas eu não li o meu voto, eu li a conclusão do voto, porque o voto tem mais ou menos aproximadamente 100 páginas. Mas no voto, e se me permitem, eu lerei aqui de um a dois parágrafos, eu digo o seguinte, todavia, é igualmente importante frisar que, por constituir meio de prova apto a instruir a persecução penal e a pretensão punitiva estatal, não deve o reconhecimento fotográfico ser objeto de verdadeira demonização. Isso está presente até na conclusão, para facilitar. Agora vem um trecho que não está na conclusão. Equívocos, de fato, ocorrem e produzem efeitos desastrosos. Somos incapazes de mensurar o impacto e sua real extensão na vida daqueles erroneamente reconhecidos por meio de fotografias em sede policial, mas não podemos perder de vista o fato de que, via de regra, as decretações de prisões cautelares e deflagrações de ações penais criminais restam fundadas em um acervo probatório, no qual o reconhecimento fotográfico representa tão somente um elemento e não o único elemento apto a sustentá-los. então, acho que é um ponto importante que venha ao encontro para que a gente tenha mais ou menos uma chave de leitura e perceba que durante, principalmente no voto e aqui dentro desse pacote do relatório, em diversos momentos nós chamamos a atenção para o fato de que a dor das pessoas que passaram por um erro como este é insuportável. veja que eu estou usando o termo erro. Quando eu chego na conclusão de forma objetiva eu não consegui reunir elementos ainda que respeite um debate político que me levasse à conclusão de que essas pessoas veja o termo que nós usamos erro que o erro que essas pessoas sofreram estaria objetivamente falando relacionado com a cor da sua pele porque nós tivemos pessoas brancas que também foram vitimadas por esses erros então objetivamente o que nós temos que fazer é diminuir ao máximo como disse o deputado Munir a possibilidade de que esses erros aconteçam independentemente da cor independentemente da classe independentemente do bairro da cor da conta bancária enfim isso não pode acontecer com ninguém porque os efeitos são catastróficos então e para concluir eu coloquei lá no item 5.3 né em que pese a ausência da colaboração da maioria maioria dos órgãos instados por esta comissão a cooperar e eles não cooperaram respondendo aos questionamentos encaminhados através de ofícios mesmo assim apesar dos pesares os subsídios que fundamentam as conclusões do presente relatório são as oitivas então tivemos que bom se a gente não tem a gente não pode parar nesse problema não tivemos o voto a conclusão e as recomendações poderiam estar muito mais robustecidas se nós tivéssemos recebido essa cooperação não recebemos mas o relatório está então teve que trabalhar com as oitivas os dados estatísticos as visitas técnicas e os documentos recebidos por esta comissão além da jurisprudência da doutrina e de outras contribuições relevantes como por exemplo mais uma vez a resolução 484 do conselho nacional de justiça mesmo diante da ausência das respostas solicitadas repito mais uma vez as contribuições obtidas por esta CPI são suficientes para a conclusão dos trabalhos acho que é um dado interessante são suficientes para a conclusão mas muito provavelmente são insuficientes para recomendações para que as recomendações pudessem ser mais extensas mas não só extensas mas fundamentadas e avalizadas na minha opinião a opinião particular nós teríamos que ter alguns dados que nós não tivemos então só estou chamando atenção para que esses detalhes essas palavrinhas que estão aqui não passem despercebidas eu falo que nós precisávamos disso para o relatório a gente usou oitivos ou tudo mas as contribuições obtidas por essa CPI são suficientes para a conclusão dos trabalhos entendeu então gostaria de chamar atenção para isso e aqui está dentro eu falo nós falamos aqui muitas vezes que esses erros como acabei de ler são dolorosos a gente não tem como mensurar esses equívocos e tudo mais é um prejuízo acho que caberia até mesmo ressarcimento parte do Estado acho que o Estado teria que ressarcir essas pessoas que foram vítimas disso também eu estou falando aqui agora de maneira financeira não vai não vai apagar o que aconteceu mas de alguma maneira sei lá isso teria o condão de tentar amenizar e demonstrar que o Estado reconheceu aquele erro uma forma do Estado também querer se desculpar e ir ao encontro daquela pessoa para tentar reparar também economicamente esse erro porque as pessoas que foram presas dessa maneira tiveram também prejuízos econômicos além do prejuízo moral intelectual social etc psicológico também teve um 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 prejuízo material aí financeiro é isso muito obrigado perfeito deputado Márcio Galberto acho que é um trabalho que sem dúvida nenhuma louvável e importante a gente sabe que o trabalho do relator e da sua equipe não é qualquer coisa diante de tantos tantas oitivas e a gente queria ter mais documentos para que a gente pudesse se pautar mas eu acho que o instrumento das recomendações é o nosso instrumento entendeu é o nosso instrumento então por exemplo o senhor acabou de ressaltar algo que eu havia comentado nas oitivas que era reparação econômica então tem que entrar na recomendação entendeu então tem coisas assim que a gente pode fazer de maneira mais estratégica porque por mais que nos falte o elemento digamos assim de dados sei lá no sistema de justiça a gente pode nas nossas recomendações provocar o sistema de justiça ter um outro um outro digamos assim um outro olhar diante destas situações então eu acho que como é um instrumento da CPI a gente não pode deixar de fazê-lo assim como o senhor acabou de ressaltar com relação ao ressarcimento e a reparação econômica dessas vítimas se me permite uma parte e nós entendemos eu não lembro se está no voto que esse tipo de sugestão deveria vir por meio de um projeto de lei e não somente de uma recomendação na recomendação nós nos concentramos justamente em não permitir que esses fatos voltem a acontecer recomendando que as brechas fossem fechadas entende mas aí é algo que poderá ser discutido tranquilamente quando nós retornarmos vamos ter uma rodada de debate ou se coloca na recomendação ou se faz um projeto de lei ou algo semelhante eu acho que uma coisa não exclui a outra a gente já pode pensar num projeto de lei que a gente possa assinar enquanto CPI enquanto os membros da CPI e até diante da lei que já foi votada até nessa casa também de autoria do deputado Carlos Mink deputado Luiz Paulo que também fala da resolução 484 que também a gente pode incluir como recomendação que essa lei seja regulamentada por exemplo entendeu então eu acho que a gente pode ir pensando e costurando um projeto de lei nesse sentido da reparação assinamos todos juntos e nas recomendações a gente inclui que está tramitando na casa um projeto de lei que vai exatamente nesse sentido só porque eu acho que é um instrumento que a gente não deve minorizar entendeu a gente deve colocar como como meta mesmo e o nosso trabalho de toda a equipe não só esse projeto de lei mas qualquer outro projeto de lei que a gente pense e a gente até na nossa equipe pensou algumas possibilidades se tecnicamente porque eu estou pensando aqui agora mas talvez fosse uma indicação né indicação legislativa é tem que pensar mas enfim a forma a gente vê só que é é exatamente isso quando a gente fez a CPI aqui do hospital da mulher de Cabo Frio que foi uma cena horrorosa de violência obstétrica as recomendações que nós fizemos inclusive é apresentamos dez projetos de lei apresentamos PECs a gente fez um um arcabouço também de possibilidades também legislativas ali então a gente pode é discutir com mais profundidade se eu não me engano se eu não me estou enganado senhora presidente vice-presidente Munir deputada Verônica e aí tem que consultar a a coordenadora mas como nós não estamos votando o relatório hoje ele está sendo lido eu acho que permite então alguns acréscimos né até a sua votação estou errado então é isso então as coisas estão dando certo estou caminhando perfeito é alguma consideração a mais deputada Verônica Lima deputada Munir não não presidenta não posso nosso relator deputado Márcio Roberto não dou-me por satisfeito bom quero agradecer ao esforço de nos apresentar esse relatório no dia de hoje ao nosso relator Márcio Roberto a sua equipe agradecer a todas as equipes aqui presentes a deputada Verônica Lima deputado Munir Neto a gente sabe o quanto que esse é um trabalho muito importante fundamental para que a gente possa enfim verificar situações que são extremamente limite para a nossa população e essa é uma das situações então já que não há mais nada a tratar no dia de hoje gostaria de agradecer a presença de todos todas e todos e encerrar a 13ª reunião ordinária desta CPI garantindo aí a sua suspensão por 20 dias muito obrigada obrigada